Sra. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, parece-me de razoável senso que esta Assembleia, enquanto primeiro órgão de Governo próprio da região, tenha o direito de saber o que é que o Governo faz. Não me espanta absolutamente nada que o Governo tenha o dever de informar esta Assembleia das deslocações e da agenda que tem relativamente às deslocações que faz para os estrangeiros. E esta é uma nuança em relação àquilo que é proposto pelo PCP. E não me faz a mim espécie nenhuma. Eu não estou particularmente preocupado com o que escovelhice. E gostaria que não fizéssemos deste diploma uma que escovelhice, que é isso que os Srs. Deputados, o PSD, estão a fazer. A mim pouco me importa saber a que caçadas é que o Dr. Alberto São Jardim ia à Bruxelas ou a que caçadas é que o Dr. Miguel Albuquerque vai à África do Sul, se as presas em Bruxelas eram bípedes, se as da África do Sul são quadrúpedes. Pouco me importa. Isso, para mim, é igual ao litro. Façam o que quiserem. Agora, parece-me absolutamente normal, razoável, que nós saibamos qual a agenda do Governo nas viagens que faz ao estrangeiro. Até porque, pasmo-se, e não é a primeira vez que isto acontece aqui nesta Assembleia, aliás, há uma pergunta, uma vez por mim, colocada o Sr. Presidente do Governo. Afinal, que diplomacia económica que a V. Exª anda a fazer, que nós não sabemos? O Sr. Presidente do Governo, para o meu espante, respondeu-me. Eu não lhe posso responder agora, e já tinha feito a viagem, mas informá-lo-ei brevemente. Ainda no debate que aqui fizemos ontem, o Sr. Presidente do Governo insinuou que poderia estar disponível para que um dos próximos debates seja sobre essa matéria. E, portanto, eu espero bem que nós, que esta Assembleia, a quem incumbe, de facto, agendar o próximo debate mensal, inclua, desse debate mensal, a diplomacia económica, ou as viagens do Governo, ou do Sr. Presidente, daquilo que bem entender, mas que nós possamos escalpelizar, de facto, esta matéria. E não com o espírito sensório de querer imescuir-nos nos promenores de baixo. Não é isso, isso pouco me interessa. As coisas têm, eu, contrariamente a algum populismo que reina nesta casa e neste país, as coisas têm a sua dignidade. A democracia tem o seu preço. Eu não faço contabilizações de quanto é que custa o exercício da democracia nesta casa por um dia. Também não vou fazer contabilizações de quanto é que custa um jantar na África do Sul. Não é isso que me interessa. Eu nem sou o Secretário do Turismo e da Economia, ou da Economia e Turismo, nem sou o Presidente do Governo para me dar estes deslates de estar agora a fazer estas contabilizações mesquinhas. O que me importa é saber em que é que isso se traduz, efetivamente, do ponto de vista económico e social para a região. E parece-me que isto é absolutamente razoável. Mas também há outra coisa que me parece razoável. Da mesma maneira que eu não secundo à tentação, nem sequer concordo com algumas analogias que eu já tenho ouvido há muitos anos fazer, dizer que a região autónoma é uma autarquia de poder reforçado. Quer dizer, eu até percebo enquadramento em que isso foi dito, e isso já foi dito por pessoas do meu partido, e também já foi dito por pessoas do PSD, e até já foi dito por Presidentes da República. Eu não concordo com isso. Mas também não quero dizer, não quero admitir, que esta Assembleia seja uma Assembleia com poder reforçado, por via disso, por analogia, relativamente às Assembleias Municipais. E, portanto, eu acho que o que deve ser discutido aqui é aquilo que nos diz respeito e as matérias autárquicas nas respectivas câmaras e nas respectivas Assembleias Municipais. Se bem, e ressalvo, se bem que, por uma questão de princípio e de honestidade intelectual, aquilo sendo coisas diferentes, no entanto, não me parece nada de estranhar também que as viagens do Executivo Camarário, dos elementos dos Executivos Camarários, possam ser dada informação às respectivas Assembleias Municipais. Não tenho nada contra isso, antes pelo contrário. E assim evitávamos esta conversa toda. Porque eu acho que nós pugnamos todos, até porque há pouco o Sr. Deputado Carlos Rodrigues dizia, bem, que custa muito às vezes ser do Governo, também é verdade. Também, ou o Jaime Filipe dizia, estar na governação, estar na governação, ser Governo, ser Poder nas Câmaras, ser Governo nas Câmaras. É isso que eu estou a dizer. E, realmente, nós não podemos defender aqui uma coisa, mas na Câmara, que é do PS ou que é de outro partido qualquer, defender o contrário. Porque, só no princípio, eu não o faço. Não me viram fazer isso aqui. Nem verão. Nem verão fazer. Nem verão fazer. Nem verão fazer. Eu não vou encontrar bodes expiatórios nas autarquias para as minhas insuficiências da governação à frente da Quinta Vigia. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Como também não iria, numa altura de crise para o terreno, ignorando que há outro tipo de administração que tem que ser conciliada. E estou a falar daquilo que se falou aqui dos incêndios. Aquelas coisas que se viram na altura dos incêndios são absolutamente execráveis. Um Presidente do Governo que vai, serra acima e esquece que há mais gente para além da Quinta Vigia. Isto também não é nada que... Enfim, isto não é nada. Não é nada que abona em favor da governação. Mas isto vai desembocar tudo neste assunto que as responsabilidades têm de ser delimitadas e têm de ser aferidas. E essa é que é a grande questão. Qual é o problema do Governo Regional dizer o que é que vai fazer? Qual é o problema? Aliás, faz-se a analogia, mas a nível nacional, senhor ou senhor Presidente da República, mas se muitas das vezes dizem à oposição que queremos nivelar por baixo, neste caso até estamos a querer nivelar por cima, a equiparar o senhor Presidente do Governo a Presidente da República do ponto de vista destas obrigações. Não estamos a apocar. Não estamos a apocar. E, portanto, não é possível transpor a realidade nacional para, em termos de cargos, fazer uma equiparação, mas é absolutamente natural que, dado o nosso Estatuto Autonómico, o Presidente do Governo tenha prerrogativas que vão para além de um Presidente de Câmara, ou não? Mas o Presidente do Governo... O Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro... Oh, senhor deputado. Vossa Excelência, que já foi deputado na República, sabe que, apesar de tudo lá, o escrutínio não é o mesmo escrutínio que se faz aqui. Não é. É muito superior. Eu não me lembro da última caçada do Primeiro-Ministro António Costa. Não me lembro da última caçada. Não me lembro. Não me lembro da última caçada. E, portanto, a caçada, a caçada é em sentido figurado. A caçada é caçada ao investimento. Porque é importante, é importante, é importante caçar investimento, é importante caçar investimento, seja de que forma for, nós precisamos do investimento externo na nossa região e os governos da República em relação ao país e o governo regional em relação à Madeira e ao Porto Santo têm esse dever. E também deixo-me que acrescente, parece-me absolutamente razoável que esta Assembleia, não temos que ir todos em grupos grandes, mas que pelo menos nessas viagens haja um representante desta Assembleia, parece-me absolutamente essencial. Não há, não há, e eu não me estou a guindar para ir de férias porque eu não gosto de andar de avião e, portanto, estou à vontade, estou à vontade. Também já vi que não vou sair daqui porque o ferry também não vem e, portanto, eu estou aqui enclausurado. Mas esse é um problema meu. E, V. Exª, acho que vos ficava muito bem, para terminar, Srs. e Srs. Deputados do PSD, Sr. Presidente da Assembleia, ficava-nos muito bem, ficava-nos muito bem, em nome da clarividência, em nome da limpeza dos processos, que não estou a dizer que sejam sujos, mas, precisamente para não ficar nenhuma mácula, possamos saber atempadamente o que é que o Sr. Presidente do Governo, ou outro governante qualquer, vai fazer para o estrangeiro e, como digo, essa é a diferença. E não é desconfiar, é o direito que nós temos de saber. Essa é que é a questão. Nós não estamos a pedir nada de extraordinário. Aliás, como também nunca pedimos para ser tratados com dignidade nesta casa, porque isso era normal. Normal é ser tratados com dignidade nesta casa e nem sempre o fomos. Normal era informar o Parlamento do que é que se vai fazer para o estrangeiro e não se faz e quer-se continuar a não fazer. Muito obrigado.